Música O Macaí em Lima é bem afetado na construção do cemitério Fombe Cusi, se reta a compensação do governo. E a quarta semana, o governo e o presidente do município dele encontram no assinamento acordo com a comunidade afetada na construção do cemitério Fombe e localizam o cemitério Becusi Tuang Nekotuk, onde a comunidade belhe tem a compensação do governo. O governo localizam o cemitério Becusi Bakotuk e o cemitério Fombe Cusi da Ucremata. Convido a comunidade afetada para o projeito de alargamento do cemitério Becusi, e o critério é que o processo é direito, que o governo tem que ser um acordo de acordo com a ser uma afetada, a ser uma, ser uma arre, não temos mais o pará. O grupo todo tem que ser uma... não tem que ser, a maioria da cidade. A maioria não tem o estado, agora uma não tem que ser afetada, não tem que ser, nem aliás, mas também a ser uma arre. O orçamento rende os critérios de acordo com o processo. A construção é o projeto para a companhia. O projeto de equipamento é muito bom. O usuário é mais ou menos do Rio Idagualo. A gente viu o atendimento na Sánchez é muito bom. Aqui não é regra, mas não é forte. Depois nós nos colocamos os usuários, que estávamos com os suelos novamente, mas quando todo o tempo o governo decretou que ele matou, ele vai ter um suelos, mas ele vai ter um suelos. E o ministro da administração estatal, e a Secretaria de Estadio Toponimia da Organização Urbana, Serviçoamutu do município Dili, e a observação de uma área de uma área de hectareas de 5ª cemeteria BQ-Sinakotuk ou de localidade cemeteria público ou de comunidade de Belhaquim Mataisen. Comunidade e área de referência prontos para o governo ou de César Nihela Faten ou de governo de Belhaquim construção cemeteria público. E a observação de formação de bQ-Sinakotuk em que a gente não faz o governo ou de César Nihela Faten e a visitar o governo ou de César Nihela Faten e a vermelho de gráis com o governo e a vermelho de futebol, a vermelho de futebol, e a vermelho de futebol, e a vermelho de futebol, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL